Após muita espera, muitas especulações, o Inter, enfim, tem seu primeiro reforço confirmado para o ano de 2024. Trata-se do atacante Lucas Alário. Embora o clube ainda não tenha anunciado o jogador, oficialmente o empresário do atleta confirma a concretização do negócio. Ou seja, não há mais nenhuma aresta para ser aparada, não há mais nada para acertar. O empresário do jogador confirma que sim, Lucas Alário está fechado com o Internacional. Primeiro reforço do Inter para esta temporada que iniciará agora no dia 8 de janeiro, quando o elenco vai se reapresentar. Inclusive, o empresário do jogador confirmou que Lucas Alário se apresenta junto com o restante do elenco na próxima segunda-feira e estará à disposição então do técnico Eduardo Cudê. E essa negociação prova muito como é o dinamismo do futebol nesta época da janela de transferências. Afinal, o Inter negociava com Alário, depois o empresário disse que estava tudo parado, que o Inter não havia procurado mais. Neste meio tempo, o Inter começou a negociar com o Rafael Borré e agora Alário é anunciado antes de Borré. Aliás, não é anunciado, até a publicação desse vídeo não foi anunciado oficialmente, mas é confirmado pelo próprio empresário como reforço do Inter nacional. E conforme a informação do colega Lucas Dias, da Rádio Bandeirantes, o Inter recebeu uma proposta do Al-Rayad, time treinado por Adair Hellman lá na Arábia Saudita. A proposta é de empréstimo de Pedro Henrique, hoje reserva do Inter. A equipe saudita oferece para o Inter o mesmo valor que o clube pagou para ter Pedro Henrique, só que este valor por um empréstimo, empréstimo de uma temporada com passe fixado. O Inter, conforme o Lucas Dias, aceitou ouvir a proposta, aceitou conversar melhor sobre esta negociação. Por outro lado, Pedro Henrique renovou o contrato não faz muito tempo e quer seguir no Internacional, mesmo que hoje seja reserva. Lembrando que em uma das últimas entrevistas de Kudê, antes do término do Campeonato Brasileiro, o treinador confirmou o seguinte, que tem tentado convencer Pedro Henrique a jogar numa posição diferente, deixar de ser ponta e atuar como um atacante mais avançado, mais ou menos como ele fez no Campeonato Gaúcho, onde foi, inclusive, artilheiro da competição. E o Pedro Henrique também concedeu uma entrevista recente, onde disse que ele aponta, mas está à disposição de Eduardo Kudê para a posição que ele precisar. Ou seja, está aberto a mudar, está aberto a ceder ao pedido do técnico Eduardo Kudê. Mas o que nós temos hoje é isto, informação do Lucas Dias é de que o Inter tem, neste momento, uma proposta em mãos de empréstimo de Pedro Henrique para o Campeonato Saudita. E para a gente encerrar esse vídeo rápido com muitas informações, muita gente tem falado de jogadores estrangeiros que o Inter tem procurado. O limite atual de estrangeiros por partida no futebol brasileiro é sete. E o Inter já tem um elenco, então, inflado de estrangeiros, inchado de estrangeiros. E agora, trazendo o Alário, negociando com o Borré e, possivelmente, com outros nomes, afinal, o Inter está, sim, ativo no mercado de transferências, vai precisar liberar alguns jogadores. Vai precisar abrir mão de alguns atletas. E hoje, dois nomes são cogitados a sair do Internacional. O primeiro deles, o zagueiro Nico Hernandes. Não vinha recebendo muitas oportunidades, aliás, não vem recebendo muitas oportunidades. E, inclusive, o seu staff, o seu empresário, já está procurando outro clube para o jogador. E outro nome que pode sair para liberar espaço é Depena. Depena que fez um ótimo ano de 2022 e 2023 foi muito abaixo, devido a alguns problemas pessoais. Então, cogita-se, nos bastidores do Internacional, liberar Depena para procurar outro clube. Só que é importante ressaltar que o Depena disse, também, na sua última entrevista, durante o Campeonato Brasileiro 2023, ainda, de que ele sabe que fez um ano muito abaixo, mas ele quer mostrar no Inter que pode mais, que pode voltar a ser aquele jogador que encantou a torcida colorada, que cativou a torcida colorada no ano de 2022. Então, o jogador, ele tem consciência de que foi muito abaixo, muito devido a problemas pessoais. Mas, hoje, estes são os dois jogadores que podem ser liberados, que podem ser utilizados para desinchar o número de estrangeiros no Internacional. Nico Hernandes, então, que seu staff já está procurando outro clube, já tem conversado com outros clubes, não deve ser utilizado pelo técnico Eduardo Cudê, e Depena que também tem essa situação indefinida até o momento. E, antes do término do vídeo, fica aquele convite de sempre. Comenta aqui, o que tu acha? O Inter tem que negociar Pedro Henrique? Tem que emprestar Pedro Henrique para o futebol saudita, ou tem que manter o jogador? Lembrando, o Inter está buscando outros atacantes. Atacantes importantes, Alário já fechado e Borré negociando. Pedro Henrique, vai ter espaço no Internacional? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!